já bem-vindo ao canal rodriguinho sergipano com toda a mudada vou pedir para todos vocês pessoal que está me acompanhando agora inscrever no canal ativar o sino notificações comentar compartilhar para ajudar hoje pessoal vim apresentar essa casa no interior de lagarto sergipe na colônia 13 pessoal colônia 13 pessoal evoluiu bastante aqui nós temos feira livre aos dias de domingo materiais de construção mercado grande é igreja católica evangélica creche escola municipal a 10 quilômetros de lagarto aqui nós temos água energia internet da fibra ótica vou fazer imagina aí para você ver o tamanho do terreno é mas antes disso pessoal quero é é dizer essas pessoas que assistem o canal rodriguinho sergipano o vem pra sergipe o giro da roça pessoal que procura a gente antes de procurar o vendedor pessoal o vendedor porque tem pessoas pessoal que nós faz um trabalho bem feito certo às vezes ela conhece o lugar o local aí chega no proprietário não fala nada é ao proprietário que foi a gente que indicou tá entendendo porque assim nós pedimos a sua comissão entendeu é nosso trabalho é nosso ganha-pão eu quero a cumprição de todos vocês que assistem o nosso canais aí pessoal como vem para sergipe o giro da roça e o canal rodriguinho sergipano que procura a gente pessoal nós nós pega para vocês nós dá o número proprietário se você preferir você negocia com a gente mesmo certo pessoal quero agradecer as pessoas que ouvem que assistiu o canal rodriguinho sergipano e fica até o final do vídeo pessoal Música 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 Pessoal seja bem vindo ao canal rodriguinho sergipano com toda anudado eu vou pedir para todos vocês pessoal que estão me acompanhando agora inscrever no meu canal ativar o sino notificações comentar compartilhar para me ajudar hoje pessoal vim apresentar essa belíssima casa no interior de lagarto Sergipe no povoado chamado 13 pessoal o 13 é um povoado pessoal mas parece uma cidade tem tudo se precisa e necessita pessoal aqui nós temos igreja católica evangélica adventista um povoado bem evoluído pessoal já já vai transformar em cidade dessa propriedade para lagarto em torno pessoal de exatamente uns 10 quilômetros mais ou menos isso é dessa casa aqui pra pista em torno de 100 metros mais ou menos isso certo pessoal o lugar tranquilo sossegado aqui nós temos água energia internet da fibra ótica pessoal uma casa muito boa o proprietário pede 130 mil pessoal mas assim a proposta aí certo eu vou filmar aqui essa linda casa no interior de lagarto sergipe pessoal é uma casa pessoal o portão aqui está meio danificado certo mas se você só dá perfeitamente e fica tem um portão galvanizado a frente dela tá toda de azulejo pessoal a madeira de maçaranduba para você ver aqui aqui é uma área pessoal ele queria uns passarinho uma casa bem ventilada pessoal aqui pessoal ó ó o mais hoje é um portão galvanizado tá só a perfeitamente bom uma garagem aqui ó ó aileri dessa casa pessoal todo de maçaranduba viu as paredes bem boa mesma entra aqui para você ver Tem esse corredor aqui para você não entrar na casa Para a patroa não quebrar o pau em você Aí você vai por aqui para não belar a casa, certo? É uma casa muito boa, pessoal No lugar mais evoluído do mundo, pessoal O 13 Aqui nós temos feira dia de domingo Vou entrar aqui na residência São cinco quartos, pessoal, cinco quartos Olha, pessoal, um quarto com suíte Aqui é um dos quartos Forrado Coisa de correr Eu gosto de mostrar detalhes, pessoal Porque algumas pessoas compram propriedade através de vídeo Eu gosto de mostrar os detalhes Certo? Um azulejo bem bonito mesmo A água aqui é da 10, pessoal, viu? Um banheiro bem bonito mesmo Um quarto bem grande É uma casa que cabe exatamente duas famílias, não, pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês Olha, pessoal, ali é um dos quartos Aqui é uma área de ventilação Bem fresca Aqui é uma área de ventilada Vocês que querem se mudar, pessoal Querem uma casa boa, prontinha para morar Não percam essa oportunidade do interior de lagarto ser jipe Aqui é outro quarto Ó Outro quarto com uma janela É uma casa bem alta Ó Quartão, né? Aqui é uma sala Ó o telhado Muito bom Aqui é o corrido como eu mostrei para vocês Aqui é outro quarto, pessoal Ó Obrigado Uma casa muito boa No interior de lagarto ser jipe Meu nome é Rodrigo Do canal Rodriguinho Sergipano Quero agradecer as pessoas que ouvem Que assistem o canal Rodriguinho Sergipano Que Jesus abençoe a cada um de vocês aí Aqui é uma outra sala, pessoal Casa bem grande mesmo Ó A metragem, pessoal É sete por vinte e seis Aqui é a cozinha Ó Aqui é a cozinha enorme É uma casa muito boa, pessoal Por cento e trinta mil No interior de lagarto ser jipe Um povoado Que parece uma cidade É muito evoluído Nós temos matéria de construção Nós temos muitas farmácias Igreja Feira livre Dia de domingo Ok Uma cozinha bem grande mesmo, pessoal Ó Já tá tudo revestida Tudo azulejo Pia As portinhas Pra dar mais ventilação Essa área aqui, pessoal É uma área de visita também Aqui é a área de serviço Da patroa Lava roupa Aqui é essa área de ternite Aqui é um quarto De hóspede Esse quarto aqui Tem área de ventilação Uma área de ventilação É uma casa que dá Exatamente, pessoal Pra uma família grande Ó É o quarto Um suíte Ó Um banheiro bem grande Aqui é uma área Outro banheiro aqui Um banheiro social E ali tem uma caixa Exatamente de De mil litros Ok, pessoal Ele cria aqui Aqui é a área de você Guardar uma ferramenta Enxada Algo assim E tem esse corredor livre Aqui, pessoal Esse corredor livre Vai até A O início lá da casa Lá, certo? Ó É isso aí, pessoal Eu quero agradecer As pessoas que ouvem Que assistem o canal Rodriguinho Sérgio de Pano Até o próximo vídeo, pessoal Viu? 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 Amém. Amém.